Senhoras e senhores, hoje é sábado, muito especial para a minha vida, estou aqui finalizando minha missão e minhas atividades à frente do Defina do Maranhão, com processos finalizados, encaminhados, falta limpa, e já nos acréscimos do segundo tempo deste sábado, eu pude fazer o último pedido ao governador Flavidinho, antes de sair desta casa que eu disse, governador, preciso cumprir uma palavra que dei aos meus colegas servidores, e hoje eu posso aqui com muito orgulho compartilhar com vocês o aumento do auxílio para 980 reais, está aqui o valor, 980 reais, o decreto já está assinado pelo governador Flavidinho, vai ser assinado pelo secretário de ele na segunda-feira, e eu irei publicitar isso para toda a classe dos nossos servidores. Então, eu aqui encerro com muito amor, muita energia positiva a minha passagem, quero dizer que aprendi muito nesta casa, a valorizar cada vez mais as pessoas, e fazer com que as resolutividades aconteçam rápido para quem precisa dos serviços. Então, gratidão a todos os serviços.